O que é que eu posso brincar hoje? Shopkins? Não! Squishy? Não! Já sei! Vou brincar um pouquinho de LOL Vou brincar com essa E... Essa Ups! Tá faltando seu sapatinho Achei! Vamos colocar... Prontinho! Agora... Vamos achar um boné pra você e uma bolsinha pra você! Uhum... Hum... Preto... Uh... Branco... Preto... Agora uma bolsinha pra você! Uhum... Não... Que tal essa daqui? Hã? Hã? O que é isso? Tem mais alguma coisa... Hum... É um papelzinho... Aqui... Ai... Acho que eu vou pôr esse colar... Ele é tão lindo... Parece que tem um pozinho mágico dentro... Parece meu quarto... Mas... Tá tudo tão gigante... O que é isso no chão? O que é isso no chão? É aquele papelzinho... Aquele papelzinho é um mapa... Uau... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Cadê as LOLs? Oi... Center State? Oi... Rocker? Vocês... Falam? Desde quando vocês falam? Desde sempre... E desde quando você é do nosso tamanho? Hã... Desde agora... Eu não sei muito bem o que tá acontecendo... O que é isso na sua mão? Ah... É um mapa... Quero ver... Quero ver... Uh... É um mapa do tesouro... Legal, hein? Tive uma ideia... E se a gente seguir ele? Boa ideia... Tô dentro... Vamos lá? Aqui... Tá dizendo pra gente ir... Pra lá... E parece que tem uma casa... É a casa do Shopkins... Eu sei o caminho... Vamos lá... Eu consigo ver daqui... Vamos lá... Chegamos... Eu tô com a campainha... Eu tô com a campainha... Acho que eu ouvi a campainha... Deve ter alguém lá na porta... Eu atendo... Oi, Stephanie... Oi, Selly... Quanto tempo... Verdade, né? Desculpa incomodar... Mas... É que a gente precisa de uma ajudinha... Pode falar... É que... A gente encontrou esse mapa... E a gente precisa daquela direção... Mas a gente não sabe muito bem o caminho... Você poderia nos ajudar? Ah... Eu conheço esse lugar... É bem longe... Mas... Eu já tô saindo pra trabalhar... E se vocês quiserem... Eu posso dar uma carona... A gente adoraria... Muito obrigada, Stephanie... De nada... Podem entrar no carro... Uh... Hum... Tem sorvete aqui... Mas... Não parece tão gelado... Porque é de brinquedo... Preparadas, meninas? Sim! Então... Vamos lá! Uhul! 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 Ok, meninas! Esse é o fim da linha pra mim! Vocês vão ter que descer toda essa escadaria... Mas... Eu não vou poder ajudar com o meu caminhão! Tá tudo bem! A gente dá um jeito! Tchau, Stephanie! Tchau, Stephanie! Obrigada pela ajuda! Tchau, meninas! Ok, meninas! Vamos ver o que nos espera! É tão alto! A gente veio tão longe, mas... Acabou! Não tem como a gente descer! É muito perigoso! É o fim! Eu desisto! Tive uma ideia! Já que quando eu coloquei o colar e fiquei pequenininha, talvez se eu tirar, eu fique grande de novo! Aí, eu posso levar vocês lá pra baixo! Boa ideia! Tá bom! Pode tentar! Então, lá vou eu! Meninas! Deu certo! Meninas! Ah, não! Quando eu tiro o colar, eu fico grande de novo, mas... Elas deixam de falar! Bom! Quando eu chegar lá embaixo, eu coloco de novo! Tá tudo bem, meninas! A gente vai descer e daqui a pouquinho vocês já voltam a falar! É! Fácil, fácil! Agora é só colocar o colar de novo! Então... Preparadas, meninas? Ah, é! Vocês não podem falar! 3... 2... 1... E... Já! Ok, meninas! Já chegamos aqui embaixo! Agora é só a gente ir para... Ué! Cadê o mapa? Cadê o mapa? Ah... Lele! Você esqueceu o mapa? É... Sim! Ups! Vou ter que tirar o colar e botar lá pra cima! Ok! Lá vou eu! Pronto! Pronto! Agora eu tenho que voltar lá em cima! Já volto! Prontinho! Já peguei o mapa! E agora é só colocar o colar e ficar minúscula de novo! Pronto! . Pronto! Prontinho, meninas! A gente já tem o mapa e vamos ver... Que bom! É só a gente seguir reto e virar à esquerda! E daí a gente chegou! Então vamos continuar Ok meninas, aqui é onde a gente vira a esquerda Olha, olha, olha a marca Será que aquilo ali é tão grande? Vamos continuar andando meninas A gente vai descobrir daqui a pouco Meninas, a gente está quase lá Uhul, que bom Ai vamos, vamos, eu estou muito ansiosa A gente está quase chegando Chegamos É verdade Olha, está escrito alguma coisa lá Está escrito tesouro Não acredito, esse é um tesouro É gigante Muito irado Mas Lelã, é tão grande Como é que a gente vai abrir? Tem razão Já sei A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez na escada Eu tiro meu colar, fico grande de novo E João e minha mãe viram me ajudar Boa ideia Estou louca para saber o que tem dentro daquela caixa É, só que para vocês vai ser uma surpresa Eba Eu amo surpresas Estão preparadas meninas? Sim Estamos Ok, então vou tirar meu colar Prontinho, agora eu vou lá chamar minha mãe Mãe Mãe, mãe, vem aqui O que foi, filha? Que pressa O que aconteceu? Olha só esse tesouro Tesouro? Aham A gente achou A gente? A gente quem? Só estou vendo você aqui Eu e as minhas amigas LOLs Ah, entendi Você está brincando com as suas LOLs Não, mãe Foi de verdade É um tesouro, mãe Eu te chamei porque está escrito aqui Heavy Ou seja, é pesado Eu preciso da sua ajuda para abrir Ah, entendi Tá bom Agora até eu fiquei curiosa para saber o que é isso, né? Então, bora abrir essa caixa misteriosa Vamos lá Ok, mãe, vamos abrir Vamos começar Vou começar tirando essa etiquetinha escrito Heavy Pesado Eu vou tirando o durex Será que era isso daqui? Eu não sei Estou muito curiosa para você Muito bem É alguma coisa bem rosa, Lê O que é isso? Mãe, é da LOL Será que é uma caixa cheia de bola de LOL? Será? Ai, vamos ver Nossa, se forem LOLs Vão ser tipo umas 100 LOLs, né? Ou mil Mil? Vamos ver o que está escrito aqui Balcone Você sabe o que é balcone? Não Varanda Varanda? Get on my level Vá para o meu andar Mad hour Hora mágica Será que é um enigma? Ai, vamos abrir Mãe Oi Tem mais na pista Está escrito LOL Surprise House Será que é a casa da LOL? Ai, vamos abrir Vamos abrir Mas existe isso? Casa de LOL? Não sei Eu não tenho Uau É uma casa de LOL Eu não acredito, Lê Lê É uma casa de LOL Eu tenho que mostrar para as minhas amigas Ah, um dia que as suas amigas virem aqui em casa, você mostra Não, mãe Elas já estão aqui em casa Já volto Tá bom São essas as minhas amigas Ah, entendi Você está brincando de LOL Bom, mãe Eu sei que elas vão adorar Ah, isso eu também tenho certeza As LOLs vão adorar Casa de LOLs Verdade Uau Vamos ver tudo o que tem aqui? Vamos Mãe, olha só Tem três andares Aqui em cima tem uma sala fashion Onde as LOLs se arrumam E essas coisas Do lado da sala fashion Tem uma varanda Olha só que lindo, pessoal Uau Aí aqui tem as escadas Para ir para o segundo andar No segundo andar tem um quarto Olha só Tem uma cama de dois andares E no segundo andar tem um escorregador Muito fofo, hein E do lado do quarto tem um banheiro Agora, deixa eu ver Cadê a escada Não tem escada? Não tem escada? Como assim? Tem um elevador E ainda mais é transparente Ou seja, dá para ver a vista Legal, né? Aí, pega o elevador Tchim Chegou no primeiro andar Aí aqui tem a sala Do lado da sala tem a cozinha Muito fofa E aqui na frente tem o quintal Tem até uma caixa de areia E aqui do lado tem duas piscinas Uma é para as LOLs grandes E a outra é para as LOLs pequenininhas Para elas poderem nadar com segurança Vamos ver aqui embaixo Vem uma LOL grande Uma LOL pet E uma Lil Sis Ou seja, uma família Hum, que fofo Vem móveis E também Parece que vem um caminhão de mudança Ai, não vejo a hora de mostrar Para as minhas amigas LOLs Quer saber? Eu vou mostrar para elas agora Já volto Vou lá pegar elas Ok, amigas Agora fiquem preparadas Porque essa surpresa é maior Do que vocês imaginavam Muito legal Essa surpresa, né amigas? Vocês gostaram? É Muito legal, Lilê É uma caixa linda Com um monte de pintura de LOL Não, amigas Aqui dentro da nossa caixa Tem uma caixa inteirinha Só para vocês Uau Que legal, hein? É mesmo E eu vou montar junto com a minha mamãe Só que isso vai ficar para o próximo vídeo Bom, pessoal Foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijão para todos vocês E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Foi muito legal Tchau Tchau Para você se inscrever É só você clicar nessa bolinha Que tem a minha foto aqui em cima E se você quiser mais diversão Clique em um desses vídeos Que estão aparecendo aqui na tela Tchau 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 Tchau